Bem-vindos ao canal Marcos Lima, olha que sobremesa rápida, fácil, maravilhosa, três ingredientes estou te ensinando a fazer hoje. No liquidificador coloque quatro caixinhas de creme de leite, quer fazer meia receita? Pode também, tá bom? Quatro caixas de creme de leite, 200 gramas cada caixinha. Agora tenho dois pacotinhos de suco sabor morango. Utilizei aqui o tang, pode ser a marca da sua preferência. E vamos bater aqui por um minutinho esses dois ingredientes para ficar bem misturadinho para prepararmos a nossa sobremesa super fácil, hein? Bora lá, já terminei de bater, gente, acho que foi um minutinho aqui, ou menos, ok? Tenho o refratário, tenho bolacha, essa bolacha ou biscoito, como queira chamar, é sabor chocolate, ok? Então vou colocar aqui no fundo do meu refratário uma camadinha de bolacha. Coloquei, venho agora com um pouquinho do nosso creme aqui de morangos. Olha que facinho, dá uma espalhadinha. Aproveita, não é inscrito, se inscreva, dá aquele like e ajuda o canal Marcos Lima compartilhando essa receita. Olha, espalhei aqui o creme, agora venho com mais uma camadinha do nosso biscoito. Eu sempre vou colocando em sentidos contrários, tá bom? Então vamos colocando aqui. E você vai fazer esse processo, sempre uma camadinha de biscoito e outra camadinha de creme. Vai seguindo esse processo até finalizar, tá bom? Aqui eu vou encaixando, se precisar, dá uma quebradinha no biscoito. E não tem segredo, ó pessoal, mais uma camada de creme. Dá uma espalhadinha, não precisa ser uma camada muito grossa. E aqui, já estou na última camada, que finalizo com o restante do nosso creme aqui. Simplão, três ingredientes que todo mundo vai amar. Então eu espalhei aqui. E o que sobrou do biscoito, eu triturei aqui na mão mesmo, tá bom? E vou colocar aqui em cima. O total de biscoito que eu utilizei na receita foi 350 gramas. Tá bom? Olha só, agora é só você levar na geladeira. Deixa uma, duas horinhas lá na geladeira. Dá para ganhar um pouco de consistência. E já volto para mostrar o resultado dessa deliciosa, surpreendente receitinha. E lembrando, o sabor aqui eu fiz de morango. Você pode adaptar com o sabor que você quiser, ok? Então vamos lá. Olha só que maravilha depois de uma hora na geladeira. Se ficar mais tempo, melhor fica. Então vou retirar. Sobremesa barata, econômica e deliciosa. Olha que lindona que ela fica. Eu já espero que você tenha gostado. Compartilhe essa receita. E que Deus te abençoe e abençoe a sua família. E como sempre, eu espero, eu conto com você nos meus próximos vídeos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.